Inclusão do conceito de competências em todos os capítulos do livro, marcando fortemente a migração a partir do tradicional conceito de cargos ou funções para o novo conceito de competências. Aprofundando os conceitos de talento, gestão de informação versus gestão do conhecimento, de competência, de capital humano e de intelectual como os ativos inatingíveis da civilização. Título Recursos Humanos, autor Idalberto Chiavenato, editora Campus, Rio de Janeiro, 528 páginas, 2009.